Tinha que pedir ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para ajudar o povo de Arastraba a se livrar da empresa Aviação Pires. Por favor, Romeu Zema, nos ajude, porque é anos e anos de sofrimento com essa empresa Aviação Pires, o governador Romeu Zema. Nos ajude, por favor, nos ajude, por favor, a gente se livrar dessa empresa Aviação Pires, porque é anos e anos de sofrimento com essa empresa, Romeu Zema. O Betinho devia melhorar a fronte de ônibus, não melhora não, a fronte está cada vez pior, Romeu Zema, a fronte de ônibus da empresa Aviação Pires está cada vez pior. E o povo de Arastraba quer a empresa da Transur, fazendo a linha Arastraba Santos Dumont e Arastraba Júnior de fora. Nos ajude, nos ajude, Romeu Zema, a se livrar dessa empresa Aviação Pires, por favor. Porque o dono dessa empresa, o dono dessa empresa devia melhorar a fronte de ônibus, não. Compra ônibus ruim, velho, ônibus velho caiu nos pedaços, Romeu Zema, nos ajude, por favor. Aviação Pires Aviação Pires